E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é sobre imperialismo, origens e desdobramentos do imperialismo. Antes da gente começar a falar, eu já te convido a me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter também, para acompanhar aí um pouquinho do que vem acontecendo comigo, no Instagram o meu trabalho de fotografia e no Twitter, para a gente trocar uma ideia por lá que é muito bacana, ok? E o que a gente tem para falar sobre imperialismo? Imperialismo seria um tipo de dominação, principalmente dos países europeus, que começaram lá no século XIX e vai até o século XX, um tipo de dominação política, econômica, social, principalmente na África, Ásia e também na América. Então os países europeus, as principais potências europeias no século XIX, começaram a dominar a África, principalmente a África, que é o que a gente mais fala, mas a Ásia também em grande peso e a América também, os Estados Unidos também, ele faz parte do imperialismo, não são só países europeus. O Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, ele trabalha com a ideia de que o imperialismo é uma fase superior do capitalismo, justamente porque ele escreveu esse livro, foi lançado no ano de 1917, ano inclusive da Revolução Russa, e ele diz que é quando o imperialismo, o capitalismo, na verdade, ele já não está conseguindo se conter em seu próprio lugar, ele começa a explorar outras regiões, ele começa a expandir o seu domínio, né? O capitalismo é flexível, ele tem vários tipos de dominação, vários tipos de exploração. O primeiro ponto é entender que o imperialismo se faz, na maioria das vezes, não significa que é sempre, mas na maioria de maneira industrial. O imperialismo é uma forma de dominação, principalmente através da indústria, da busca de mercados consumidores dos países desenvolvidos para as regiões que não são desenvolvidas, né? Então, ele tenta industrializar, ele tenta trazer, conquistar trabalhadores assalariados para viver sob o domínio de exploração das indústrias, do capitalismo, né? Então, assim, é um momento que a gente já não está falando como se fosse a colonização da América, a gente está falando de um período onde a forma de capitalismo é diferente, tá? Então, no século XIX, principalmente por conta do advento da Revolução Industrial na Inglaterra, que vem se estendendo desde o século XVIII, aí no século XIX ela consegue ter um inchaço muito grande da sua forma de exploração, aí o imperialismo é como se os países europeus, essas principais potências, fossem conquistar outras regiões para conseguir uma mão de obra mais barata, abrir mercado consumidor para o crescimento da própria indústria. Para que os países europeus fizessem isso, eles tinham alguns tipos de dominação, como, por exemplo, o protetorado, onde a região ou o país era dominado através de um líder, né? De um governante local, mas de acordo com os interesses do país dominante. Também tem o sistema de colônia, que é uma dominação através da metrópole. É a metrópole diretamente, ela não necessita de um líder local lá. A colônia mesmo já é o país, já dominando diretamente, né? Então, assim, não há intermediários. Você tem também a dominação por área de influência, que se mantém o líder, o governante daquela região, aí você vai dominar locais específicos. Vou dar um exemplo aqui bem prático, seria a dominação da Inglaterra em Hong Kong, um lugar específico ali na China, onde se mantinha o governo local, aquilo tudo, mas ficava sob domínio, domínio superior, né? Na questão macro da Inglaterra. E você tem uma que é muito comum também, que é a dominação econômica. Você influencia o outro país economicamente, como foi, por exemplo, a Inglaterra na América Latina. Se você pensar no Brasil, no século XIX, as leis contra a escravidão, que a maioria ali foi por pressão inglesa, né? Os acordos que o Brasil teve que fazer com a Inglaterra, a própria Era Mauá no período do Império Brasileiro. É uma dominação econômica, uma influência econômica. E um grande marco do imperialismo para os países europeus vai ser o Tratado de Berlim. Foi um tratado que, logicamente, foi feito em Berlim no ano de 1878, que definiu algumas coisas da dominação imperialista europeia na África, principalmente. O Tratado de Berlim dava algumas condições, né? O domínio, por exemplo, europeu das rotas fluviais da África, fazia tratados com os chefes locais, né? Para que tenham essa dominação. Isso tudo vai gerar lá na frente, que não é especificamente do Tratado de Berlim, mas gera lá na frente o que a gente vai conhecer como a partilha da África. A África, um país extremamente multicultural, diversas culturas vivendo ali, um continente que não tinha necessariamente países, né? Tem gente que vai falar aí que a África era basicamente tribal, né? Você tinha várias tribos, várias etnias cultivando suas culturas. E a Europa, né? Os países europeus vão começar a partilhar a África, dividir a África por zonas de influência, por dominação. Aí entram essas maneiras de dominação que a gente falou recentemente, tá? Então, assim, para entender que a dominação europeia na África foi... Principalmente isso é feito por imposição militar, tá, gente? De maneira violenta. A gente não vai falar bem do imperialismo no sentido que é uma influência benéfica. Não, é uma ocupação, uma invasão, é uma imposição militar imperialista. E é logicamente que os europeus usavam algumas justificativas para fazer essa dominação. Não é só a justificativa econômica, política, a justificativa das riquezas, né? Eles usavam algumas justificativas que, se a gente olhar hoje, seriam justificativas bem tristes, né? Naquele período já era triste, imagina hoje. Que eles usavam a justificativa do darwinismo social, que, para pontuar um pouquinho aqui, rapidinho para vocês, o que seria o darwinismo social? Charles Darwin, da Teoria da Evolução das Espécies, dizia que as espécies evoluem e tal. Não foi ele que criou o darwinismo social, mas sim seguidores de Darwin, mas de uma maneira preconceituosa que foram falar. Tentar trazer a questão da evolução das espécies para as sociedades. Assim como a espécie evolui, a sociedade também evolui. Só que quando uma sociedade que não é evoluída, ela consegue evoluir, as que já estavam evoluídas, elas também, agora, já estão em um nível superior. Então, qual que é a ideia do darwinismo social? Entender, né, que os europeus pensavam que, como eles eram os mais evoluídos, outras sociedades nunca chegariam ao patamar que eles estavam. Então, mas era preciso começar a levar essa missão civilizadora, né, para a África, para a Ásia. Então, eles vinham com essa ideia de que nós somos superiores e viemos trazer a civilização para vocês também começarem a evoluir. Mas lembre-se sempre que nós sempre estaremos um passo à frente de vocês, ou dois, três, quatro, mil passos à frente. Esse é o pensamento triste do darwinismo social, que é muito utilizado, inclusive, se você for pensar na criação da ideia do nazismo, tá? É muito... tem muita relação com a ideia da superioridade, né, do pensamento superior. E seguindo a ideia do darwinismo social, a gente entra com a ideia da eugenia. Eugenia significa bem-nascido. Os europeus acreditavam que eles eram bem-nascidos. E para poder fazer, né, a ideia, seguir a ideia do darwinismo social, civilização, e algumas sociedades, por exemplo, aconteceu isso no Brasil, propunham o branqueamento, né, o branqueamento das raças aqui, né, aqui no Brasil. Para fazer com que o Brasil evolua, tem que excluir, por exemplo, os negros. Então, como é que você faz? Você faz a ideia do brancamento, que é relações sexuais entre brancos e negros, até que tudo fique... que todas as pessoas no Brasil fiquem brancas, né? São ideias, assim, completamente, assim, contraditórias, né? Para aquele tempo, para hoje, para sempre. E agora eu vou dar para vocês só alguns exemplos de algumas guerras, né, de dominação imperialista no mundo. E agora eu vou dar para vocês algumas ideias, alguns momentos de guerras imperialistas no mundo. Na China, por exemplo, a gente vai ter a Guerra do Ópio, 1838 para 1842. A Inglaterra queria abrir o mercado consumidor, abrir o mercado em geral na China, mas os chineses não permitiam. O que os ingleses fizeram? Eles começaram a vender ópio, vender ópio de maneira clandestina e legal para os chineses, para viciá-los em ópio, para forçar o governo chinês a abrir o mercado. O que é o ópio? O ópio é o leite de papoula, né? É uma planta, é o leite extraído da papoula, que dá um efeito no sistema nervoso. Então, os chineses começaram a viciar em ópio e, assim, os ingleses começaram a ter uma abertura gradativa do mercado chinês. Isso vai resultar lá no Tratado de Nanking, entre ingleses e chineses, que a China acabou abrindo seus mercados para a Inglaterra e com a condição também de que Hong Kong ficasse sob domínio inglês por muito tempo. E ficou sob domínio inglês até 1997. Ou seja, a história é muito recente, né? Outros exemplos são lá a Guerra dos Boeres, de 1899, na África do Sul, que seria uma disputa entre Inglaterra e Holanda pelas riquezas naturais da África do Sul, como ouro, como diamante, né? Isso também, lá na frente, vai resultar na dominação inglesa sobre a África do Sul, que vai gerar mais pra frente a questão da ideia do Apartheid, que é muito elaborada em relação ao que a gente falou sobre o darwinismo social. O Apartheid seria um regime de segregação racial, onde os negros tinham que viver em locais isolados, não podiam ter relações com pessoas brancas, não podiam ter casamento, não podiam andar nas regiões dos brancos, né? Então, é bem triste essa relação que acontece no imperialismo. Um último exemplo que eu dou aqui pra vocês é a Guerra dos Sipaios, né? A Guerra dos Sipaios na Índia, que os jovens indianos, lá em 1857, eles começaram a reclamar do alistamento obrigatório do exército britânico, porque eles iam se alistar no exército britânico pra combater os próprios indianos que estavam lutando ali pela sua liberdade. Então, assim, você tem relações de conflito, tá? O imperialismo é feito de forma militar. E pra encerrar, eu quero dar uma dica pra vocês. Eu tô deixando aí na descrição uma bibliografia bacana pra vocês que quiserem aprofundar um pouco mais sobre imperialismo, mas eu quero dar uma dica de literatura que dá pra entender bem o imperialismo através da literatura. Vocês perceberam que a gente falou muito da presença inglesa nessas guerras que a Inglaterra teve presente na grande maioria das guerras imperialistas? Pois é, a literatura que eu quero indicar é esse livro aqui, Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que foi escrito em 1878, aí, pelo Júlio Verne, que é justamente a história de uma pessoa, né? Um rico, um burguês inglês, chamado Phileas Fogg, né? E ele resolve dar uma volta ao mundo em 80 dias, porque ele tinha feito uma aposta com os companheiros de clube dele. Ele e o seu ajudante, né? Mas por que que é interessante? Porque ele é um inglês, e ele passa, na maioria das vezes, em locais que são dominados pela Inglaterra, justamente que é porque ele tem mais acesso. Então é interessante demais você ler o Júlio Verne, porque você entende como que é o imperialismo inglês em cada região que o Phileas Fogg, que o personagem vai passando. Ele vai de barco, ele vai de trem, ele vai de balão, né? É interessante demais. Essa versão do livro que eu tenho aqui é uma versão pocket, né? Que é... Geralmente eu compro até bastante livro da versão pocket, justamente porque é mais barato até. E você acha bem nas livrarias, aquelas estantes de redatórias, você sempre acha. Então aqui é a versão pocket, é um livro tranquilo de ler, é fininho, né? Livro de bolso, né? A versão pocket é justamente pra isso. Eu comprei justamente pra entender um pouquinho mais de imperialismo através da bibliografia. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aqui da nossa pequena explicação sobre imperialismo, sobre esse tema, curte, compartilhe, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou sobre isso. Não deixe de me seguir lá nas redes sociais, o Instagram e o Twitter pra gente trocar aquela ideia marota lá. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Foi um grande prazer. Tchau!